Olá sereios e sereias, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. Hoje, vídeozito de joguitos grátis que nós temos aí semanalmente, ou pelo menos quando temos jogos grátis o suficiente para trazer um vídeo. Hoje vamos mostrar aqui os jogos que estão de graça essa semana, no Steam e nos consoles, tá? Então, padrão, antes de começar o vídeo, você pode deixar aquele like e se inscrever no canal, beleza? Agradeço bastante. E para lembrar vocês que agora está tendo aí a chance também de você concorrer a um console de nova geração, seja um Playstation ou um Xbox. E se você quiser participar, acesse o primeiro link na descrição. Lembrando, coloque seu nome lá se você de fato for participar. Então, senta aí, puxa o banquinho e vambora. Vamos começar onde nós temos mais jogos, obviamente, que são nos PCs, né? E lá no Indie Gala, vira e mexe, aparecem jogos ali que basta você logar e você simplesmente vai conseguir pegar o jogo para você. 0800, jogos que estavam aí que são cobrados, né? E no Indie Gala você consegue eles gratuitamente. E temos dois jogos aqui, Indie Galas, que são até deveras interessantes. Simples, porém, interessantes. Primeiro jogo, Gateways. Um jogo de plataforma, porém que ele tem uma séria semelhança com o portal. Aqui você tem uma arma em que o personagem carrega, onde você pode atravessar áreas ali do jogo, dando acesso. E formas de você resolver parte do jogo e passar por cenários do jogo. Além disso, essa arma aí, ela também muda o tamanho do personagem, deixando ele pequeno ou grande. E que serve de certas formas para você realmente progredir e alcançar pontos do cenário que você não conseguiria. Tendo que matutar um pouco aí na sua cabeça. Um jogo de design simples, porém interessante para quem gosta de puzzles aí. E uma jogabilidade que lembra, remotamente, o portal. É um jogo simplesão, mas tá aí 0800. Outro jogo aí que também está lá no Indie Gala é o Whispering Willows. Esse jogo, ele dura mais ou menos umas 3 horas de gameplay. Não é um jogo grande, mas ele é um jogo bem bonitinho, cara. Eu achei bem legalzinha a arte dele. Lembra até o personagem, lembra até um pouquinho de desenho. E aqui você vai passar pela personagem que está à procura do seu pai em um cenário um tanto obscuro. Um jogo que mescla aí você andar, explorar bastante, né? Um jogo de exploração com plataformas. E que alguns elementos que lembram, remotamente, pontinho e cliques. Só que um pouco mais refinados, eu poderia dizer. E aqui você controla a personagem e que, ao mesmo tempo, ela consegue se projetar num plano astral, meio que na forma de alma. E conseguir explorar o cenário, alcançando locais que não dá pra alcançar normalmente. E descobrindo mais sobre os segredos, sobre a história do jogo. E, obviamente, falando com outros fantasminhas camaradas que aparecem aí durante a gameplay. Também um joguinho interessante aí, caso você se interesse pela temática. Vira e mexe aqui, eu trago, né? Falo que, ah, Black Desert tá de graça. Black Desert tá um período de graça, blá, blá, blá. E voltou novamente o novo evento aí do Black Desert. Vira e mexe aparece no jogo. E eu sempre aviso aqui. Até dia 27 de janeiro. Então, são quase 10 dias que você tem pra participar. Se você participar do evento e chegar ao nível 50 do jogo. Você ganha a cópia da edição base do Black Desert 0800. 10 dias eu acho que é o suficiente pra chegar no nível 50, se eu não me engano. Não é algo tão hardcore. Dá pra chegar, tá? Mas, infelizmente, só pro PC, pelo que eu vi, esse evento. Parece que não está nos consoles. Caso alguém saiba aí se está funcionando nos consoles. Deixa um comentário aí na descrição. E que eu deixo ele fixado, beleza? Agradeço, amigos. Outro jogo que tá de graça é o... É o... Como que fala esse nome aí, cara? É... É esse jogo aí. Pois é, você tá vendo. É um jogo que... Eu acho que isso aqui é estratégia. Eu não sei. É um jogo todo em chinês. Que não tem nem legendas em inglês. E por que diabos eu tô falando desse jogo? Eu tô ficando doido. Não. Esse jogo aqui é só pra você querer aumentar a sua biblioteca. Porque você... A não ser que você fale chinês, né? Isso aqui não vai te servir de nada pra você. Você não vai conseguir aproveitar o jogo. Mas se você é daqueles caras que gostam de ficar incluindo jogos na biblioteca. Pra fazer um pouco de volume na sua biblioteca da Steam. Só entra aí no link que eu vou deixar na descrição. Porque nem o nome eu sei pra você procurar pela Steam. Acesse o link que tá na descrição aí. E vai lá baixar o jogo. E só colocar ele na sua biblioteca. É a única utilidade dele. A não ser que você seja um cara que manda muito bem no mandarim. E por último na Steam nós temos o jogo Wizards. Esse jogo aí ele está em acesso antecipado. Mas ele é um dos daqueles jogos pra quem já jogou muito Worms. Ele relembra muito. Ele é muito parecido na real com Worms. Se você nunca jogou, o Worms é daquele estilo de jogos também meio gambaude, sabe? Em que você aqui tem que atirar, né? Num jogo com uma visão de forma meio de plataforma. E você tem que atirar. E você tem que acertar no inimigo. Então é um jogo que é meio com cálculos, né? Que você tem que tentar acertar um projeto no inimigo em questão. E nesse jogo, pelo nome Wizards, né? Você joga com magos. Então ao invés de você, sei lá, no Worms que você tinha as arminhas que você atirava. As bombas, por exemplo. Ou no gambaude que você tinha os canhões aqui. Você tem os magos soltando magias. Então existem uma gama de magias diferentes. Até magias de proteção. Mas também magias aí que você lança ofensivamente para acertar o adversário, né? E ao mesmo tempo você vai acertando ele. Você destrói o cenário. Talvez você pode derrubar o adversário, etc. Esse padrão de jogos mesmo assim. Que eu acho bem divertido. Joguei muito Worms e Gumball. Foi um dos jogos que eu joguei muito no passado. E esse joguinho me interessou de veras. Está aí 0800. Pelo menos por enquanto no acesso antecipado. Não sei se quando ele sair ele será um jogo pago. E voltando para os jogos de graça da Epic. Como sempre, né? Temos aí dois jogos que estão de graça. Um que eu falei semana passada. Que é o Star Wars Battlefront 2. Um jogo muito interessante. Mas tem os problemas das lootboxes. É aquele jogo que eu recomendo você pegar. Está de graça. Joga ele. Chama um amigo para jogar. Ele é um jogo que embora você veja os gráficos dele serem bem bonitos. Ele é um jogo extremamente otimizado. Eu acho ele bem otimizado. Pelo menos na época que eu joguei. Ele tinha uma otimização que funcionava muito bem. Um jogo graficamente bonito. Um jogo interessante de se jogar. Que tem vários modos de jogo. Seja os modos contra outros jogadores no mapa. No tiroteio mesmo. Seja em modos até de nave. Você pode jogar com heróis. Se você jogar um bom tempo para conseguir coletá-los. Então é aquele jogo que eu recomendo você pegar. Jogar. Não gastar dinheiro dentro dele. Para não ajudar a EA nesse tipo de prática. Mas se divirta com o jogo. Dá para se divertir. Afinal você não pagou nada por ele. Então é um jogo que vale a pena. Neste caso 0800 vale a pena. E lembrando como sempre na Epic Games. Ela troca toda semana seus jogos. E na quinta-feira vai sair. A partir de uma hora da tarde sai o Star Wars. Então você tem até quinta-feira para pegar. Obviamente que você pegando ele vai estar na sua biblioteca. Para sempre. E aí vai entrar o Galactic Civilization 3. Esse é um jogo de estratégia 4X. Um jogo onde você vai controlar uma civilização galáctica. E ao mesmo tempo você vai explorar o espaço. Ele me lembra um pouco. No sentido. A fase espacial de O Spore. Para quem já jogou. É um jogo onde você pode criar. Jogar com raças ali. Ou criar sua própria raça. E customizar também bastante as suas naves. Então você vai explorar o universo. Vai explorar planetas. Você vai poder ali ter a relação. Você pode ter relações comerciais. Por exemplo. Com algumas nações. Ou você pode simplesmente apelar para a guerra. Então esse jogo. Ele é um jogo de estratégia. Só que aqui focado na visão espacial mesmo. De naves de exploração. Planetas onde você pode pegar e coletar recursos. É algo legal para quem curte esse tipo de gameplay. Então a partir de quinta-feira. Ele vai estar entrando no catálogo. De jogos 0800 da Epic Games. Que é Bão Demas. E agora indo para os consoles. O que infelizmente não é sempre. Temos coisas mais encorpadas. Nos computadores. E nos consoles. Nós temos apenas uma demonstração. Uma demonstração boa. Na minha opinião. Eu tive a oportunidade. De jogar no PC. E agora ela está chegando. Para você jogar nos consoles. No PS4 e no Xbox One. Que é a demo do Little Nightmares 2. Um jogo que vira e mexe o comento aqui no canal. Essa demo é bem curtinha. Ela dura uns 30 minutos. Mas ela é o suficiente para você ver a ambientação de Little Nightmares. Se você nunca jogou. É um jogo que eu acho que tem uma ambientação maravilhosa. Fora toda a gameplay dele. Que é bem divertida. Você anda e resolve puzzles. Mas ao mesmo tempo você está sempre observando o cenário. Com medo de ter alguma coisa ali a espreita. Tendo que se esconder. Às vezes de alguns inimigos. Bem divertido como Little Nightmares é. E aqui vale a pena para você testar o jogo. E ver se ele é de bom grado para vocês. E por último nós temos aqui. Não um jogo. Mas eu vou falar mesmo. Caso você queira resgatar. Um avatarzinho que está sendo dado. Do Resident Evil Village. Basta você digitar esse código. Que está aí na tela. Vai lá na loja. Resgatar código. E você coloca esse código aí. Que você vai conseguir pegar. Um avatarzinho do Resident Evil. Bem simples. Lembrando que esse avatar é para o Playstation 4. E lembrando também. Que se você por algum caso. Você está me assistindo da França. Seu console é localizado na França. Eu ouvi relatos que não está funcionando lá. Então tem regiões. Algumas países que não está funcionando. Mas no Brasil eu testei. E está funcionando normalmente. Então é isso. Um grande beijo. Um grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui. Um grande beijo no popô. 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 Obrigado.